Hoje eu trago um review muito especial para vocês, se trata da flauta doce da Mollenhauer, que é o modelo Dreamers, a famosa flauta dos sonhos. Então se você quiser saber tudo sobre essa flauta, fica aqui nesse vídeo, porque quando eu fui comprar ela, pesquisei reviews, pesquisei vídeos onde eu pudesse ver ela um pouco, e só encontrei um vídeo da Sarah Jeffrey tocando em um dos vídeos dela, mas não é exatamente um review, por isso eu literalmente tive que pagar para ver. E para que vocês não passem pelo mesmo perrengue que eu passei, vou trazer todos os detalhes sobre essa flauta. Então fica aqui nesse vídeo e vamos comigo. Olá pessoal, em primeiro lugar sejam muito bem-vindos ao canal Quem Chegou de Paraquedas, meu nome é Alex, professor de música e também de Karate, então por isso que tem um nomezinho aí sensei no nome do canal. Hoje eu estou muito feliz porque eu vou trazer o review sim dessa flauta, que é uma flauta que eu queria comprar há muito tempo, bastante tempo que eu pesquiso sobre ela, mas como eu falei aí no teaser, eu não vi nenhum review, não vi nenhum local detalhes sobre essa flauta. Eu vi sim da flauta Dreams, a que é toda em madeira. Essa daqui como vocês podem ver é a flauta Dreams, a flauta dos sonhos, só que é a híbrida. Ou seja, para quem não sabe, a flauta Dreams tem uma construção um pouquinho diferente das flautas que a gente tem aí, que é mais comumente, vamos dizer assim, divulgadas hoje em dia. Vou pegar até aqui a minha, que é no caso as flautas barrocas aí, que geralmente a gente tem, basicamente é um modelo aí trazido das flautas barrocas ou neobarrocas, que é no caso essas, que tem algumas diferenças aí construtivas, eu pretendo até fazer um comparativo aí entre flautas aí nos vídeos posteriores, então segure um pouquinho que já já eu trago esse vídeo aí para vocês. Mas por hora, né, a construção delas são um pouquinho diferentes, né, uma das coisas assim, vamos dizer, principais que eu posso falar é que as flautas barrocas, elas basicamente são mais cônicas, né, você pode ver que ela começa mais larguinha aqui e depois vai afinando até que a saída de ar, ó, seja essa saída aí pequenininha, né. Se for comparar com a flauta Dreams, que é o modelo, a parte interna dela é mais tubular, né, então você pode olhar que a diferença é muito grande entre as duas flautas. A saída é muito, muito grande a diferença. Então, basicamente, ela agrega quatro mundos diferentes, né. Primeiro, o mundo aí das flautas barrocas, que ela é basicamente uma flauta de construção mais próxima aí das flautas renascentistas. Ela é uma criação, na verdade, da holandesa Adriana Breukin, né. Eu não sei se eu pronunciei correto, mas enfim, desculpa aí, Adriana, qualquer coisa. Então, ela é uma construtora, assim, muito famosa, que tem várias flautas dela aí espalhadas pelo mundo, inclusive um modelo que eu amo de paixão e que um dia, se Deus quiser, eu vou ter, que é a flauta Eagle, né. Não é a marca Eagle, viu. Não confundam aí, tem gente aí que eu também toco flauta transversal. Outras pessoas, às vezes, conhecem a marca Eagle de flauta transversal ou de sax, enfim. Não é essa. É o nome do modelo da flauta que ela criou, que é a flauta Eagle. E depois eu vou deixar uma imagem aí na tela dela, posso até falar posteriormente aí em outros vídeos sobre essa flauta, que é uma flauta, assim, fantástica e principalmente para o que ela pensou em fazer com essa flauta, né. Voltando aqui para a nossa moça, ela ali, esses dois mundos, ela tem uma construção mais próxima aí das flautas renascentistas, porém com digitação barroca. Tem algumas notas que tem pequenas adaptações, que é no caso aqui dessa, tem um Si bemol, que geralmente a gente faz assim, ou faz assim. E nessa flauta, a gente tem que acrescentar esses dois dedos a mais, que é o que vem indicando na tabela que vem junto com a flauta, porque a afinação fica um pouco mais alta, bem mais alta. Como vocês podem notar, os furos dela, se comparado com as flautas que a gente tem hoje barrocas, a diferença entre o tamanho dos furos é bem considerável. Então a gente tem que acrescentar esses dois dedos a mais no caso do Si bemol. E nessa questão de juntar dois mundos, flautas renascentistas e barroca, ela junta as flautas aí de resina com as flautas de madeira. Então ela tem um corpo em madeira e a cabeça da flauta em resina. Primeiramente, ganha as vantagens aí da resina. Quando você pega uma flauta de madeira, você basicamente tem que fazer uma adaptação dela. Então você tem que passar algumas semanas tocando 5, 10, 20, 30 minutos, 50 minutos por dia, né? Às vezes até em dois períodos eles aconselham, até que você faça a adaptação ao clima de onde você mora, ao seu sopro mesmo na flauta, para que esse canal de ar, para que a cabeça da flauta, que é onde é produzido o som basicamente, não sofra nenhuma deformação. Então tem gente que diz, ah, isso é balela, eu vou tocar de qualquer jeito, eu já vi pessoas que deformaram as suas flautas, tiveram que fazer ajuste com o Luthier e outras pessoas que realmente perderam o seu instrumento, praticamente, que ele ficou praticamente inutilizado por conta de não fazer essa adaptação. No caso das flautas de resina, você não vai precisar fazer essa adaptação porque ela não vai ter essa deformação de bate-pronto, né? E essa flauta traz essa vantagem, claro, além de baratear o custo, uma flauta dessa daqui toda de madeira, a flauta Dream, né? Desse modelo aqui, ela custa em média entre 1.200 aqui no Brasil, né? Para você importar, entre 1.200 e 1.800 reais. Então depende de como vai estar aí as moedas internacionais, enfim, e outros fatores, né? Do vendedor, o quanto o vendedor quer ganhar e quer colocar de imagem, mas basicamente uma toda de madeira é nesse valor. E essa daqui ficou com frete, com tudo incluso aí, ficou 600 e pouquinho, 630 e poucos reais. Então essa daqui você consegue por um preço bem menor, né? Por menos da metade do preço de uma toda de madeira e traz esses benefícios também da resina. Então essa aqui eu comprei pensando em fazer vídeos para o canal e também para dar aulas. E se você quiser adquirir essa flauta, ela está disponível aqui no Brasil, que eu conheço, pelo menos que vende, está na Muse Média. Eu sou cliente da Muse Média há muito tempo, estou fazendo aqui meio que um merchan, né? Tem outros vídeos meus falando sobre outras flautas que eu já comprei lá, mas tem um preço muito legal, dividem até 6 vezes no cartão. Eu vou logo dizendo que estou ganhando nada da Muse Média para fazer isso, né? Mas é uma loja legal, onde tem métodos legais, partituras, né? Que é a loja do Burro Mio Média. Então eu comprei essa flauta lá, vocês podem dar uma olhadinha no site, eu vou deixar aí na descrição do vídeo também o site e aí na tela para que vocês possam dar uma olhadinha lá nessa flauta, no valor dela. Vocês podem pesquisar em outros locais também. Agora vamos ver um pouco mais de perto alguns detalhes dessa flauta. Ver com o que é que ela vem dentro, como é o case. Bom, como vocês podem ver, como toda a flauta aí vem com o manual de instruções, no caso deles vem em algumas línguas diferentes, em várias línguas. A flauta da Mollenhauer, a qualidade, enfim, flauta alemã. Esse é a tabela de dedilhado, como vocês podem ver, mostrando como se faz cada uma das notas e como elas são representadas na partitura. Inclusive com aquele detalhe que eu falei para vocês, do Cibemol, que tem uma adaptação diferente de outras flautas. Aí vem, como de costume, com aquele cremezinho para colocar nas juntas, né? Ó, esse cremezinho. É para lubrificar ali, para você que está colocando o encaixe. A famosa vareta de limpeza, que já vem com esse paninho aí, com essa planelazinha, né? Bem fofinha, inclusive, para você secar a flauta sempre que tocar. A cabeça da flauta, como eu falei, né? Em detalhes aí com glitter, né? Da Mollenhauer. É uma cabeça aí de resina, né? De ótima qualidade, inclusive. Vocês darem uma olhadinha aí no canal de ar, um pouco mais de perto. Não tá dando para focar, mas dá para vocês terem uma noção aí, mais ou menos, como é o canal. O acabamento é muito bonito dessa flauta. Eu não achei nem que fosse tanto, para falar bem a verdade. O corpo é em madeira, né? Madeira de pera, ou seja, piúdo. Os furos aí, bem... Dá para ver bem detalhadamente mesmo, assim, o tamanho dos furos, né? A proporção dos furos. Aí, o encaixe aí das juntas aí com cortiça, né? Que você pode, inclusive, trocar depois por linha, sem problema nenhum. Diferente das flautas barrocas, como vocês podem ver, é uma construção, assim, bem tubular, o corpo dela, né? Diferente aí das flautas barrocas, que é mais cúnico. Ela é montada, como vocês podem ver aí, completa. E mostrar um pouco mais em detalhes, ela já é toda montada. E essa flauta, como ela é apenas em duas partes, né? Ela não tem aquele pé móvel. Vocês podem notar que esses dois furos duplos, ó, já tem os dois últimos furos, são virados aí para o lado direito, que é, no caso, para a mão direita do flautista, que vai estar embaixo. Então, aquele que a gente reforça, sempre a mão esquerda em cima, e a mão direita embaixo. E essa, assim como outras flautas, já é feita com esse padrão aí de posicionamento das mãos. Molenhaweiss. Pode ver que os acabamentos são muito bem acabados, essa flauta. Esse detalhinho dourado é um pouco extravagante, né? Mas são muito bem feitos. Agora vamos dar uma olhadinha no case dela, né? Essa bolsinha que vem, que é toda em tecido, né? Com todos os compartimentos aí, para colocar as partes da flauta e seus acessórios. Inclusive, aqui é interessante em comprar essas bolsinhas na MuseMed mesmo, vendo. Aí, como vocês podem ver, ela protege bem a flauta. Ela tem esse forrozinho mais fofo. E é bem resistente. Agora vamos ouvir um pouco do som dessa flauta. E aí Amém. 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 Como vocês podem ouvir um pouquinho dela, é uma flauta que responde muito bem. Tem respostas prontas, respostas rápidas, realmente é uma pancada de som que ela tem, os graves. Amém. Não sei se vai dar pra sentir bem, mas ó... Se essa soprar um pouquinho a mais, ela estoura. Já essa daqui... E eu tô jogando muito lá mesmo e ela responde super bem. Amém. 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 Amém.